Eu sei, nem eu acredito que tem o segundo vídeo sendo postado nesse canal hoje, mas a gente vai de react. E galera, só pra lembrar, deixa o like agora no comecinho do vídeo pra ajudar bastante aqui o canal. Também aproveita você que tá pelo celular, usa aquela nova ferramenta do YouTube, o Hyper Video, pra dar aquela engajada monstra aqui nos comentários, se já coloca aí. Não acredito que você tá jogando PC ou bota qualquer comentário, comenta alguma coisa aqui só pra ajudar, bota um monte de PCzinho, não sei nem se tem emote de PCzinho, mas coloca um monte de emote de PC aí pra gente. Também, se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, clica aqui em se tornar membro na mídia e vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do Valeu Demais, onde seu comentário fica em destaque e eu já mando a brava fazendo o desafio de vocês mandarem algum comentário de destaque de 2 reais. Ou se preferirem, tem a chave picos do canal que tá aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Gente, saiu hoje um dev do League PC. Então, assim, eu já vou chutar que o dev do iDrift vem essa semana também, que, né, às vezes bate aí dos devs serem lançados na mesma semana. Será que? Não sei, gente, mais expectativas aí pro dev do iDrift. Por enquanto, a gente aqui, você que joga o iDrift e League PC, vamos ver esse vlog aqui juntinho? Porque tem umas coisas aí que achei interessante, achei um, né, se você tá falando do League PC ou do outro League. De qualquer forma, vamos de react. De qualquer forma, vamos ouvir do time do Modes. Oi, pessoal. Eduardo, Riot Cadmus Cortejoso, aqui, para dar um detalhe sobre os Modes. É um ano grande para nós. Não só a Arena fez sua volta para o Round 3, mas também lançamos o Swarm. Esses Modes foram tão alegres para todos nós trabalharmos, e porém, porém, o todo o time do Modes, agradeço a vocês todos por jogarem. Agora, vamos começar no futuro da Arena e do Swarm. Eu vou começar com a pergunta que todos estão me perguntando. Você vai fazer a Arena permanente? A resposta curta é... não. É, teve muita gente falando assim, nossa, será que a Arena realmente fica permanente ou não no League PC e coisa e tal? A Arena, pelo menos no iDrift, é um modo que não vem tão frequente, mas em alguns eventos ele tem voltado com bastante frequência. E no League PC, já faz um tempo que ele tá aí, mas, pelo que o Riot disse, não vai ser pra sempre. Bem, a Arena está recebendo muito amor de muitos de vocês. Uma vez que nós tínhamos o marco de dois meses, nós vimos um grande descanso em jogos de jogo e engajamento. Infelizmente, até o nosso conteúdo de contato de mid-run não inspirou muitos de jogadores para voltar. Mas não se preocupe, a Arena não vai sair para sempre. Nós estamos planejando trazer isso em volta na primeira parte do próximo ano. Bom, aí a gente já viu por que não vira pra sempre, né? Porque é aquela coisa, quando o negócio é novidade no League PC, aí todo mundo joga. Aí depois que já tá todo mundo num meta fixo, aí para de ser legal, as novidades que a Riot implementa não são tão novidades assim. Então fica aquela coisa, né? Tipo, ah, é legal, mas não é legal. Diferente do TFT que deu muito certo, a Arena era uma esperança pra dar certo, aí não deu. Mas como eu comentei com vocês, até mesmo aqui no Ice Rift deve acontecer isso. A hora que a galera entende quais são os campeões que funcionam muito bem, é só tem isso aparecendo. E daí você tenta fazer alguma coisa diferente, não dá. Aí você não aproveita. Enfim, vamos ver. Volta ano que vem aí o Arena, pelo menos no League PC, depois da metade do ano. Ah, e pra quem é do iDrift não conhece, há muito, muito tempo atrás, há eras atrás, o League PC tinha aí esses modos de jogo alternativo, tipo o que rolou aqui no iDrift com a gente da Kalista. Então, tinha isso antes no League PC em alguns eventos, alguns lançamentos de linhas de skins. Aí teve um super legal das Guardiãs Estelares, que, nossa, foi assim, tipo, até hoje há muito comentário sobre esse evento das Guardiãs Estelares do PC. E esse evento da Odisseia que foi legal, mas foi o piorzinho que teve. E aí teve esse novo, que é do Enxame, que lembrou até certo ponto o da Kalista aqui do iDrift. Então, esse do Enxame foi muito bom. Nossa, gente, esse foi legal pra caramba, eu gostei muito. Inclusive, até passou aí o número de jogadores, de jogos do Enxame com relação aos outros dois, né. Eu espero que a área estraga, eu não sei se vai dar certo aqui no iDrift, mas eu queria ter a experiência do Enxame aqui no iDrift também. Tipo, do mesmo modo que a Arena deu certo, vai que o Enxame dá certo também. O da Kalista, a galera gostou, né? Vocês gostaram, né? Espero que vocês tenham gostado. Podia voltar no iDrift também, né? Voltar só o Doran, poxa. Gente, isso aqui, nossa, isso aqui, impossível não olhar isso aqui, depois que a gente tem uma convivência de iDrift. E saber que a Riot traz, não é com tanta frequência, nem com tanta, assim, coisa de, nossa, como tem novidade pro Aran aqui no iDrift também. Mas, temos modos de jogo pro Aran aqui no iDrift. E um deles é o livro Supremo de Mutant, esse que deu muito certo, inclusive tá voltando aí pro Aran. E vai ser uma coisa divertida, é uma coisa divertida. A galera do iDrift gosta. Gosta, e aí, não sei, eu vou chutar, eu vou chutar, gente, eu vou fazer isso, eu vou chutar que o Livro Supremo vai pro Aran do League PC tão bem. E tomara que alguma coisa da hora que eles lancem no Aran do League PC venha pro iDrift depois. Ó, e ainda vem antes do final do ano. Gente, eu tenho certeza que alguma coisa que já tem, tipo, mecânica que já tem no League PC, tipo do Livro Supremo mesmo, só que pro Aran, daí também pode ter a opção, sei lá, tipo, todos por um aleatório no Aran, ou um Earth especial do Aran. Eu não vou chutar nada que fuja disso, tipo, Livro Supremo, Earth, todos por um, porque, né, League PC. Mas enfim, já tão falando, gente, ó, coisas novas pro 2025 no League PC. É a Oana, que sabe o Dark do Laboratório de Zaun, que fica falando assim, nossa, o League PC vai mudar, tipo, tudo em 2025. Sei lá. O Riot é esquisito. Fala, fala, fala e não entrega quase nada. Eu acho que eu tenho um pouco de implicância com você, cara. Eu acho, eu não tô tendo uma certeza por falta de Twitter, mas... Vamos lá. Nossa, gente, autofill deve ser inexistente. Nenhum jogo devia ter autofill. Ah, mas vai ficar esperando 15, meia hora de fila. Eu espero. Eu espero uma hora de fila. Mas tira o autofill. Ai, gente, eu não sei de onde que ele tira esse número aí, não. Pra mim, esse número é fake news. Cara, o meu time era sempre o time que tinha três autofill e o time inimigo não tinha nenhum autofill. Incrível. Eu vou realmente ver se isso aí vai tá funcionando, porque pra mim ainda não passa de mentira. Isso é um bom primeiro passo, mas eu quero fazer mais trabalho em essa área. E aí, eu vou trabalhar em situações onde um time tem autofill e o outro não tem autofill e o outro não. Com a focus no Heimmar, onde esse problema é especialmente impactante porque do pequeno. E aí, eu também tenho um avalamento sobre um sistema chamado TrueSkill 2. Isso pode poder ajudar a melhorar com as coisas como melhorar de novos accounts e a detection de smurfs. As de agora, nós estamos testando a sua effectiveness e determina como um fit de forma que é para o League. E aí, eu vou deixar você saber uma vez que tem um update sobre o que testemunha é fechada. E aí, eu vou deixar o meu blog de devlogue que acabou de sair com mais detalhes sobre como a 2024 change foi lançado e onde nós estamos procurando o nosso trabalho de fazer. E aí, um pouco de changeão de pace. Vamos falar sobre Timo's art e audio update. Está chegando para o Rift no patch 1420, com visuales, áudio e... Animacións e Splash Art, gameplay won't be changing, so for those of you who love or hate Teemo, you're welcome, and or, we're sorry. At time with Luigi. Also, Teemo is receiving a theme song, which will go live next week. Here's a sneak peek. Teemo! Teemo! Nossa. Mas eu gostei que aqui ficou uma coisa... Ele tá muito Legends of Unitar. Nossa, ele tá literalmente muito Legends of Unitar. A Splash Art dele é basicamente um Splash Art do Legends of Unitar. Só que, eu juro, eu não sei. Quem joga TFT me diga. Pra mim, no TFT, o Teemo já tinha um modelo mais bonitinho. Aí eu não sei se realmente o Teemo tinha, se é, sei lá, um efeito das vozes da minha cabeça. Mas pra mim, no TFT, ele já tava bonitinho. Agora no League PC ele tá bonitinho. Aí falta ele vir bonitinho aqui pra gente no iDrift. Porque daí, ó, no iDrift, o que já é bonitinho no PC, fica muito mais bonitinho aqui. E aí Switching topics, we've got Worlds 2025 kicking off in three days on September 25th with Play-Ins in Berlin. After Berlin, it's then Paris for both quarterfinals and semifinals, followed by London for the finals. This year, we've brought back Pick'ems, along with a new feature we're calling Global Power Rankings. That we think should be good if you want to get up to speed on teams or regions that you're less familiar with. Or maybe you just want to argue with our rankings about how your favorite team stack up against their competition globally. We just dropped a dev blog that explains Global Power Rankings in more detail. So go check it out if you want to learn more. And finally, the Worlds Anthem will drop tomorrow. So keep your eyes and ears peeled for that. In case you missed it, this year's Worlds Artist is Lincoln Park. Ah, gente, Lincoln Park! Muito bom! Ah, this aqui é o evento de aniversário da League PC. Ai, pra quem viveu ali, tem. Ver isso aqui, tipo, na universidade de 15 anos, é meio frustrante. Inclusive, esse tipo de evento... Mano, tá muito, muito parecido com o que a gente teve no Wild Rift, um eco-detetive dos sonhos, então... Ah, sei lá, gente. É que assim, eu tô decepcionada esse ano inteiro com coisas do League PC. Isso aqui é só mais uma decepção. Mas... Né, enfim. Esse aqui é realmente, assim, o evento de aniversário, porque é a SIVIRS de aniversário. A NIVIRS... SIVIRS... Nailed it. Mas também teriam três skins de Day a Day, disponíveis para comprar, com procedimentos indo para o Riot Games Social Impact Fund. Essas serão o cosplayer Nico. Ai, gente, essa Nico ficou fofa. Esport fan Trundle. Muito boa essa aqui também. E, finalmente... A gente não tá entrando, né? Podia ter. A skin que vocês já estão esperando há décadas por. Celebrando o amor pela música de KDA. O único... O único... Gragas. O Gragas KDA não existe. Ele não pode te machucar. O Gragas KDA. Skin de comemoração de aniversário de 15 anos do League PC. Essa é a única coisa que vale a pena nessa comemoração toda de 15 anos de aniversário do League PC. O Gragas KDA. Ele vem pro Wild Rift Yuka. Eu não sei, espero que sim. Para cada compra de esses três skins de Day a 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 Day. O Riot vai contribuir a 100% de procedimentos. Agora está explicado por que tem uma skin mítica do Yasu. As well as a 3X match to the Riot Games Social Impact Fund. The festivities kick off on October 8th. O evento especial do League PC é uma live com os Devs. Uau. A Yuka, você está sendo muito desumilde com o League PC. Ah, gente, eu posso. Tem muitos anos de casa aqui de League PC. Posso ser desumilde um pouquinho. E além disso, a reparação histórica da galera do PC que fica menosprezando e zoando e falando coisinhas chatas do Wild Rift. Então é o momento de retribuir. Não se preocupe, não é o WhatsApp de vocês. É o Selfie mandando mensagem. Ah, então ano que vem a grande mudança assim para 2025 do League PC é uma coisa que a gente já vive atualmente no Wild Rift. Atualizações temáticas. Então no League PC, não sei se ele falou aqui, mas no League PC vai ter 3 atualizações no ano. Então a gente não vai estar com 4 atualmente? No League PC serão 3. Essas atualizações do League PC serão temáticas. Olha só, elas vão seguir um tema específico para cada atualização. Onde essas atualizações sofreram mudanças em algumas coisas da mecânica da atualização, da temática da atualização. Então é muito possível que no League PC a gente pode esperar sim por mecânicas diferenciadas com interações de itens. Mudanças na mecânica envolvendo principalmente a selva. Porque a única coisa que eles mudam tanto no Wild Rift quanto no League PC é coisas relacionadas à selva. Então podemos esperar sim objetivos diferenciados aí para o barão, para o dragão. status novos, sei lá, coisas novas para a gente interagir nas rotas, né? Sem falar que cada atualização receberá um campeão. E aí eu já falo para a galera do Wild Rift ficar de olho nisso aí. Porque é muito possível que no futuro, porque a gente já está chegando num limite onde temos poucos campeões para receber do League PC para o Wild Rift. Onde no League PC cada atualização vai receber um campeão. Significa que em 2025 serão lançados três novos campeões no League PC. Enquanto isso, no Wild Rift, por enquanto, estamos recebendo por atualização um campeão por mês. Então até 2024, fechando o ano de 2024, o Wild Rift vai receber um total de 12 campeões. A partir do ano que vem, a gente não sabe como é que vai ficar o lançamento de campeões para o Wild Rift com relação a cada atualização. Então, no futuro, esperem sim redução da quantidade de campeões. Em algum momento, a gente pode sim receber um campeão por atualização no Wild Rift também. É por isso que as histórias, especulações e conversas no Wild Rift de lançamento do campeão exclusivo começam a ficar um pouco mais fortes já a partir dos próximos anos. Porque realmente estamos com uma quantidade muito resolvida de campeões. Tanto que na rota do ADC, temos quatro para receber. Em um ano, a Riot consegue lançar quatro campeões de uma única rota. Visto que no ano passado, a gente recebeu três ou quatro atiradores de uma vez só. Então, voltando aqui para o League PC. Então, o League PC está seguindo uma coisa que a galera do Wild Rift já conhece. Então, eu não sei se isso vai dar certo no League PC. No Wild Rift, a dinâmica é outra. É um jogo mobile, ele é mais rápido, ele é mais flexível para certas coisas. O League PC já é mais travadão, mais restrito. A comunidade do League PC é uma comunidade mais fechada. Então, a Riot vai ter que saber lidar muito bem com isso aqui. No Wild Rift, a manobra de mudar uma coisa para outra, de uma atualização para outra, parece ser mais flexível. No League PC, eu não sei se a Riot consegue fazer isso. Se der errado, já na primeira tentativa do ano, já na primeira temporada do ano do League, as outras duas, a gente não sabe nem o que esperar depois. Mas, enfim, vamos ver aí o que o League PC está aprontando, se vai dar certo e como que vai ser essa dinâmica. Eu já falo para a galera do League PC ficar de olho na dinâmica das atualizações do Wild Rift. Mas, não que vai seguir e vai ser a mesma coisa. Mas, assim, pelo menos uma ideia dele. Tá ligado? Cada sezão também vai ter atualizações de jogo também, claro. Uma coisa que vamos atingir para a primeira sezão do ano do ano, é como um jogo pode sentir DOOM quando você tem... Um jogo está condenado quando o Nexus fica exposto. Gente, eu digo para vocês, torçam. Torçam para a mecânica de proteção do Nexus exposto não ser um escudo. Torçam, vocês do League PC. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. para finalizar seus pick'ems, tune in to World, read the dev blogs e join us for Player Days. As always, thank you for watching and we'll see you on the Rift. See ya. Bye. Muito bom, gente. Então esse aqui é o dev do League PC que eu quis comentar algumas coisas porque, primeiro, eu voltei a jogar League PC que eu queria voltar a jogar League já faz um tempo. O I Drift, pra mim, no momento atual, está meio que impossível, o que me deixa muito chateada. Mas, como esse vlog aqui trouxe coisas que me fazem ver que a Riot está trabalhando, assim, acho que junto, vendo o que está acontecendo num jogo tentando levar para o outro. Só que isso é nos dois jogos, sempre. Então, eu estou vendo mais coisas agora, nisso aqui, nesse finalzinho, coisas para 2025 que me fazem lembrar mais o I Drift. Então, sim, tem coisas do I Drift que eu gostaria muito de ver no League PC e tem coisas do League PC que eu gostaria de ver de um jeito melhor aqui no I Drift. Principalmente que nem os hacks portais estão aqui. Era uma coisa que eu queria muito para o I Drift. Só que os hacks portais, eu não vejo que eles são funcionais. Então, ah, e de um lado para o outro no mapa só, né, não sei. Eu realmente gostaria de poder estar jogando o I Drift para ter melhor as experiências, mas, na minha visão, quando os portais hackstack chegaram, até cheguei a jogar um pouco nessa época, não foi alguma coisa que eu achei que, nossa, realmente eles estão funcionais. eles estão, mas eu não sei se eles são funcionais a ponto de realmente, realmente, serem úteis o suficiente. Espero que nasce 1.3 essas coisas melhorem. Aí lá, mude como vai funcionar a direção dos hacks portais. Mas, enfim, é isso. Para quem joga o I Drift, League PC, fala para mim qual a impressão de vocês com relação ao que foi mostrado aqui na parte do que esperar para 2025, com relação às skins, eu achei todas elas muito fofinhas, é claro que o Greg Skadea é o melhor de todos e eu quero muito que o Greg Skadea venha para o I Drift também. E de resto, gente, é League PC. Então, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um like, partirem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, o link para elas está aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.